Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para a nossa meditação desta noite. Capítulo 18 do Evangelho de João. Quando leremos verso de 1 a 11. Evangelho de João, capítulo 18, verso de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor, Jesus no Getsemane. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, o Cedrón, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-se-lhes, a quem buscais? Responderam-lhe, a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse, sou eu. Recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou, a quem buscais? Responderam, a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus, já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixarei estes, para se cumprir a palavra que dissera, não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou a espada, que trazia, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a olheira direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus lhe disse, ou Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que meu pai me deu. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, estamos diante do teu livro santo, com temor e tremor, porque é a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Pai querido, o Senhor já sondou o interior de cada um de nós, como nós cantamos. Por isso, ó Pai, aplica agora a tua palavra, segundo a necessidade do teu rebanho presente neste santuário. Pai, usa-me como instrumento nas tuas mãos, mais uma vez. O Senhor sabe que a gente não tem nada para oferecer, mas o Senhor é quem opera tudo através daqueles que o Senhor tem chamado. Te agradeço, ó Pai, por esse privilégio e poder pregar a tua palavra. E o faço em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, em uma terra de guerra, havia um rei daqueles bem cruéis que causava espanto. Quando o seu exército chegava com os prisioneiros, ele não os matava. ele os levava até uma sala, ele tinha uma sala grande, e ali havia um grupo de arqueiros, bem treinados. E, do outro lado da sala, havia uma grande porta, muito feia, cheia de esqueletos e gravuras com sangue escorrendo, daqueles esqueletos. Então, o rei colocava todos os seus prisioneiros em frente aos arqueiros e dizia, vocês vão escolher agora. Ou vocês morrem pelas flechas dos arqueiros ou vocês saem por aquela porta. E eles escolhiam morrer através das flechas dos arqueiros. Quando a guerra acabou, tudo voltou ao normal, um dia um servo do senhor, um soldado, falou, majestade, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode. O que existe tão assustador atrás daquela porta? Ele falou, pode ir lá e abrir para você mesmo. E, quando aquele soldado abriu aquela porta, vagarosamente, ele estava com medo, havia uma praça muito bonita, uma fonte, árvores lindas e nada assustador do outro lado. Então, o rei disse, pois é, você vê, a porta da liberdade. E os soldados, os guerreiros, preferiram morrer de medo do que abrir a porta para a liberdade. Irmãos, nós vamos meditar com base nesse texto sobre o medo ou o incômodo emocional. O medo ou o incômodo emocional. Nós aprendemos no texto e em todo o evangelho que o senhor Jesus veio ao mundo para vencer todas as barreiras possíveis para a nossa salvação. Nós cantamos isso através dos cânicos. Nós vemos isso através dos textos, principalmente o texto de hebreus. E nós sabemos que o senhor Jesus suportou o frio, o calor, a fome no deserto, expulsou os demônios, curou doenças incuráveis e rompeu até mesmo as leis da natureza, andando sobre as águas e mandando a tempestade se aquietar, se acalmar. E também controlou as leis físicas ao transformar água em vinho e ao multiplicar e ao multiplicar pães e peixes. E o senhor Jesus, queridos, passou em todos os testes possíveis e foi aprovado em todos. Agora o senhor Jesus se aproxima daquele momento também de enfrentar a morte, enfrentar e vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia. O senhor havia já mostrado para os seus discípulos que aquele momento era necessário passar. E agora ele enfrentava junto com aqueles discípulos este medo ou incômodo emocional. Exatamente naquele momento. O que é medo? Medo ou incômodo emocional que provoca ilusões fazendo as coisas parecerem piores do que realmente são. Quando você está com medo as coisas se agigantam na sua vida. Eu me lembro quando um menino ainda talvez seis anos um sábado à noite nós estávamos reunidos os meninos da rua a gente reunia para conversar naquela época não tinha televisão não tinha videogame não tinha computador a gente reunia para conversar brincar na rua quando não estava chovendo a gente viu isso lá em Alvorada do Norte mas quando estava chovendo a gente ficava dentro de casa. Nós estávamos na sala de um colega brincando com a porta aberta e chovendo muito de repente passou alguma coisa assim todo mundo assustou. É uma assombração que passou aí. O que será? E ficou todo mundo assim intenso. E de repente o pai de um dos meninos veio buscá-lo e era ele que tinha passado e estava com a capa de chuva e com o guarda-chuva e aquilo assustou todo mundo. Então medo queridos é algo que realmente parece pior do que realmente é ou parecem piores do que realmente são. Existem três tipos de medos todos sabem disso o temor natural que preserva você do perigo e você sabe que existe algo ali naquela esquina que está um alvoroço ali e você não vai passar ali. Isso não é medo você está tendo está se preservando então preserva do perigo. Existe o temor referencial que aquele temor para com Deus para com os pais e para com as autoridades é o respeito isso nos preserva do pecado. E existe o medo que é o medo mesmo temor que é escravizador e destrói. a pessoa. O ser humano queridos tem em si um instinto de defesa e tem em si também a noção do que serve para protegê-lo dos perigos. Mas o medo é uma insegurança sentida quando a pessoa se sente ameaçada por algo. Quando você está com medo você fica ansioso. Quando você está com medo você fica traumatizado. quando você está com medo você fica complexado. E eu conheci muitas pessoas dominadas pelo medo. E como eu já disse qualquer coisa se agiganta e se torna um grande perigo para a gente por causa do medo. Existe o medo destrutivo que como eu já disse causa uma ansiedade excessiva e não tem razão de ser essa ansiedade e não tem base também numa realidade concreta. Existe o medo do passado que é o que persegue a pessoa e muitas vezes não tem como voltar atrás. E existe o medo do futuro que nem sabe se realmente vai acontecer. Quantas pessoas sofrem com isso queridos? Quantas reações existem que levam a pessoa a se fechar dentro de si mesma tentando ocultar o seu medo? Nós temos visto por aí muitas reportagens de casais um destruindo o outro. Medo. O rapaz, o moço, o casal, o senhor medo de perder a esposa quando ela fala alguma coisa ele parte para a violência ou vice-versa também. Então o medo muitas vezes tem atrapalhado a vida de muitas pessoas. Quando o medo entrou no mundo? Nossos primeiros pais. Ali no Éden quando eles pecaram, quando eles quebraram a comunhão com Deus porque o senhor vinha todas as tardes a estar com eles, a conversar com eles. Mas o dia em que eles pecaram, o que aconteceu? Sentiram-se desamparados. Fugiram, se esconderam e começaram a ver o bem e o mal. Foi o que Satanás disse para eles. Vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E diz o Deus que eles sentiram que estavam nus. E esse, essa palavra nus significa desprotegidos. E uma coisa, queridos, eu quero dizer com toda segurança nesta noite, o medo não é da vontade de Deus. O medo não é da vontade de Deus. E muitas vezes, queridos, Satanás tem usado o medo como uma das suas mentiras para ameaçar e escravizar muitas vidas. Por isso, é importante desmascar e desfazer essas mentiras. João diz assim, na sua primeira carta, capítulo 3, verso 8, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Você pode alegrar o seu coração. para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E como o medo é a mentira do diabo, então, o Senhor Jesus se manifestou para destruir o medo. E esse texto, o Senhor Jesus nos ensina como vencer o medo. Ele estava ali com três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, ele se retira para orar, e ele, então, nos ensina nesses 11 versículos como vencer o medo. Primeiro, verso de 1 a 4, reconhecendo nossos limites. Diz assim, verso 1, tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedrão, onde havia um jardim e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? a quem buscais? Então, queridos, a primeira coisa que nós aprendemos com o Senhor Jesus para vencer o medo é reconhecer os nossos limites. Muitas pessoas têm medo, mas elas não assumem. E se elas não assumirem, ela jamais vai ser curada. Se elas não assumirem, jamais ela vai vencer esse medo. o Senhor Jesus foi para o lugar que ele conhecia. Então, era terreno dele. Muitas vezes, Jesus subiu ali ao Getsemane para orar. Muitas noites, madrugadas, ele passou ali orando. Então, ele queria estar num território que ele era familiar. Ali, aquele jardim, o jardim de oração. A segunda coisa, Jesus também escolheu com quem ele deveria estar ali. Seus três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Porque ele sabia que os inimigos iam subir até ali. E ele tinha ainda de continuar trabalhando aqueles três homens por causa da continuidade da vida da igreja. Então, o Senhor Jesus reconheceu ali seus limites para nos ensinar. Primeiro, limites físico-territoriais, quer dizer, um local que ele conhecia. Conhecia muito bem o Getsemane. Pessoais, os três homens de confiança dele. Emocionais e espirituais. Ele preparou através da oração e também orientando e avisando os seus discípulos. Irmãos, eu fiquei assim, até assustado estudando esse texto porque a gente não presta atenção em todo o texto quando a gente está estudando. Então, Deus é muito misericordioso e ele vai trabalhando a gente aos poucos. E veja o que diz o versículo 4. Sabendo, pois, Jesus, todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes, a quem buscais? E eu pensei, Carol, se a gente soubesse o que vai acontecer amanhã com a gente, qual seria a nossa reação? Jesus sabia todas as coisas. Se a gente soubesse que amanhã ou depois a gente vai sofrer um acidente. Se a gente soubesse que amanhã ou depois a gente vai ter uma enfermidade. Se a gente soubesse que amanhã ou depois um ente querido nosso vai ser afetado. Aí o Senhor Jesus sabia todas as coisas. imaginem como nós ficaríamos ansiosos e medrosos se nós soubéssemos todas as coisas. O Senhor Jesus sabia. Sabia e enfrentou tudo com coragem. Mesmo sabendo daqueles três que estavam com ele, seus amigos, ele foi em frente. Eram as suas pessoas de confiança. Por isso, queridos, para nós podemos vencer o medo, nós precisamos primeiramente estar em território conhecido. Em Belo Horizonte eu fui pastor da nona igreja e a nona igreja fica bem ao lado de uma favela. E boa parte dos membros da igreja até hoje fazem parte da favela. e eu muito inocente eu fui fazer uma visita logo na primeira semana a um casal de idosos muito simpáticos e eu me esqueci da hora. Quando eu me encontro com um casal que tem muita experiência eu quero saber a história desse para me aprender. E eu fui e a irmã Isabel contou a história dela todinha e depois o esposo também. e quando nós olhamos no relógio eram 11 horas. Mãe Isabel falou pastor e agora como é que o senhor sai daqui? Não pode sair daqui depois das 10 horas. Ela falou eu vou levar o senhor até lá em cima. E nós fomos subindo 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 passando num bar estava lá a turma da pesada. Aí falaram aquele rapaz da camisa vermelha é o chefe do tráfico aqui. Ele que manda na favela. E quando nós fomos chegando aquela irmã tomou assim uma posição achei interessante. Ela falou fulano vem cá. Ele falou pois não tia. Ela falou esse aqui é o meu pastor. Você olha bem para ele esse é o meu pastor. Aí o seu fulano falou não tia seu pastor está limpo com a gente. Ele pode entrar aqui e sair a hora que ele quiser. Ele aleluia. Não era medo não. Era o cuidado que eu estava tendo com a minha vida e com a vida também da minha ovelha. Então, irmãos, nós precisamos aprender com o Senhor Jesus. Nós precisamos combater o medo num território que a gente conhece e com pessoas que a gente também conhece. E reconhecer sempre a nossa fragilidade. Paulo diz assim, porque quando sou fraco é que sou forte. Por quê? porque o inimigo quer muitas vezes que ignoremos o pecado porque ele nos engana. Muitas vezes a pessoa fala, eu sabia, eu sabia, eu sabia, mas eu fiz isso. É o engano de Satanás para tentar atrapalhar a nossa vida. Portanto, temos de reconhecer as nossas dificuldades como Paulo, porque quando sou fraco é que sou forte. Então devemos reconhecer as nossas dificuldades e assim o Senhor vai nos fortalecer em meio a nossa fraqueza. Segunda coisa que Jesus nos ensina para vencermos o medo, versículo 5 a 9, colocando em prática a autoridade do nome do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Colocando em prática a autoridade do nome do Senhor Jesus. Versículo 5 diz assim, Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse, sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Versículo 6, todos. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Que coisa maravilhosa. Autoridade que existe no nome de Jesus. quando disse, sou eu, os soldados, todos foram por terra. A autoridade que existe no nome do Senhor Jesus. A mesma expressão que Deus usa com Moisés, quando Moisés diz, mas, quando me perguntaram quem é que está me enviando, quem é que eu vou falar? Ele diz assim, ou eu sou, me enviou a vós, autoridade do nome de Jesus. Quando eles ouviram o eu sou de Jesus, ou sou eu de Jesus, eles caíram por terra. Artos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz assim, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E o Senhor Jesus também diz, João 14, 14, se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, queridos, podemos e devemos usar o nome do Senhor Jesus para vencer o medo, porque o seu poder supera todo e qualquer tipo de trauma. Nós temos um exemplo de Davi. Davi, quando chegou lá para enfrentar Golias, o que Saúl fez com ele? Toma a minha vestimenta. Davi vestiu aquilo, calçou, andou, andou, falou, não dá certo, não. Não consigo nem andar com esse negócio. Qual foi a arma usada por Davi? Por nome de Deus. Por nome de Deus. Ele diz para Golias, eu vou contra você. é o nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. E o que Davi fez? Apenas uma pedra. E ele derrotou aquele homem terrível, aquele gigante terrível. Senhor Jesus nos ensina, queridos, a vencermos o medo através do poder do seu próprio nome. João 14, 18 diz assim, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. E também diz, estáeis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. por isso, querido irmão, querida irmã, quando você se sentir sozinho, clame pelo nome de Jesus. Clame pelo nome de Jesus. E ele vai te ajudar. Por quê? Ele tem poder para derrotar qualquer tipo de medo. Em terceiro lugar, o texto nos ensina, versos 10 e 11, devemos nos cuidar com as reações negativas. Devemos nos cuidar com as reações negativas. Versos 11 e 12, aliás, 10 e 11, diz assim, então Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha e o nome dele era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o pai me deu. Irmãos, diz os historiadores que, na época da Páscoa, era proibido usar armas, espadas. Então, o comentarista disse que essa espada usada por Pedro era um punhal que ele escondia dentro da roupa. Então, a gente pode dizer que naquele dia Pedro saiu de casa muito bem intencionado, não é? E era proibido usar armas e ele estava com uma arma. Pedro estava com medo. Por isso, ele saiu de casa armado. Alguns anos atrás, eu não vou contar aonde, porque é um fato assim, estranho, não é? Um colega, o pastor, entrou em choque com o presbítero e o negócio esteve feio. Aí, esse presbítero, muito amigo meu, era minha ovelha, depois foi para essa outra igreja para ajudar lá, que ele era engenheiro e construtor, ele é muito bom em construção. Esse pastor chamou ele para ir para lá para ajudar a construir. Ele foi, falou, pastor, o senhor me permite? Falei, vá, Deus te abençoe. e eles entraram em choque e o negócio foi feio. Aí, um dia, esse presbítero me ligou, falou, pastor, vem aqui em casa que eu não sei o que eu vou fazer. O senhor me socorre, o senhor é meu pai, o senhor me socorre. Eu fui lá visitar esse presbítero e ele falou, eu vou matar o pastor. Falei, o quê? Você está brincando? Não, não estou não, vem cá. Foi lá para o quarto dele, ele abriu uma maleta, ele tinha comprado um revólito 38 e uma caixa de balas. Eu falei, me dá esse negócio aqui. Tomei a maleta dele, falei, você não vai matar ninguém. E peguei, voltei dentro do meu carro, falei, tchau. Orei com ele, com a esposa e eu falei, olha, eu não vou te entregar essa revólita, não. Se você conseguir vender para recuperar o dinheiro, você me fala quem é que comprou, me fala o número da identidade e manda buscar lá em casa. Porque, do contrário, nada é feito. depois ele vendeu, o rapaz foi lá, pegou. Mas eu pude fazer a conciliação entre os dois. Irmãos, o medo faz a gente ficar corajoso, principalmente com uma arma. Deus, ele não sabendo atirar. A gente acha que está com tudo, quando está com a arma na mão. Então, é muito perigoso, eu já vivi no meio do mato, eu sei disso. Então, Pedro saiu de casa naquele dia, levando aquele pequeno punhal. mas o Senhor Jesus fez o quê? Pedro, não é assim? O Senhor Jesus repreendeu Pedro, ele tirou seu punhal e o primeiro que estava na frente, ele, pá, errou, deve ter errado a cabeça, cortou a orelha. E disse que a orelha direita e o nome dele era Malco. Então, queridos, isso é o quê? Uma falta, uma falsa coragem. Esse instinto de defesa é uma falta, uma falsa coragem. E o Senhor Jesus repreendeu, mas Jesus acudiu dizendo, deixai, basta. E ele curou o céu do sumo sacerdote. Então, o medo, queridos, leva a gente a reações negativas, impensadas e violentas. como Pedro fez naquela hora. Aquele servo caiu, arrasado, e Jesus falou, Pedro, guarda essa espada. E foi lá e curou o servo. O servo se levantou, regozijando, porque sua orelha estava curada e estava tudo bem com ele. E mais uma vez, queridos, a gente vê aqui a ação de Satanás, por quê? ele sabe que você não vai errar assim de qualquer jeito, porque você é crente. Mas ele vai, então, fazer uma armadilha para você, para que você seja pego de surpresa e você, então, fica o coração cheio de raiva e você cai, então, no pecado. Em nome de Jesus, se desarme. Você está com medo de que? Como eu já disse, uma pessoa dominada pelo medo, ela fere as pessoas que estão à sua volta. Muitos pais cortam as orelhas dos seus filhos quando eles criticam a igreja na frente dos filhos, dentro de casa. Critica a liderança da igreja, professor de escola dominical. É cortar a orelha do filho, porque mais tarde esse filho não vai querer saber nada de igreja, não. Por quê? Você, pai, cortou a orelha do seu filho. E a outra coisa também que acontece é que muitos filhos, né, têm as suas orelhas cortadas pelos pais também quando eles são santos na igreja e lá dentro de casa. o que é o contrário de santo? Eu não vou falar, né? Mas fazem coisas desagradáveis. E mais tarde falam, eu quero saber de igreja, não. Meu pai era crente e fazia isso. Minha mãe era crente e fazia isso. Coisas desagradáveis. Por quê? Reações negativas são frutos do medo e provocam também o medo. Como eu já disse, aquele servo do sumo sacerdote, ficou com medo quando teve sua orelha cortada. Ficou apavorado. Às vezes, os curou e ele ficou maravilhado. Eu quero fazer um desafio a você nesta noite. Se alguém cortou a sua orelha, o Senhor Jesus quer te curar nesta noite. Ele quer fazer como fez com aquele servo. Foi lá no chão, pegou a orelha e colocou no lugar. Não precisou nem de plástica, né? Não ficou nem uma cicatriz. Esse é o desafio cada um de nós nesta noite. Se você tem tido reações negativas, Jesus disse para você mete a espada na bainha. Jesus disse para você pare de se defender. Jesus disse para você confie somente em mim. E o apóstolo Paulo escreveu, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Como você tem reagido, amado irmão, amada irmã, quando está com medo? Evite reações negativas como a de Pedro e peça, Senhor, me cura. Eu disse para Pedro, sossega, Pedro. essa raba no seu coração não vai te levar a nada. 365 vezes aparece na Bíblia a expressão não temas. A hora que você acordar amanhã, o Senhor está falando para você não temas. A hora que você acordar depois da manhã, está dizendo para você não temas. então, queridos, nós podemos dizer com toda segurança que devemos lembrar do Senhor a todo instante. Isaías 41,10 ele diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. mas muitas pessoas têm medo de servir ao Senhor. Eu tenho certeza que muita gente sonha com a nossa viagem missionária e talvez tenha medo de ir. Nós tínhamos no nosso grupo um menino Eduardo e falou, pastor, eu só fui na igreja duas vezes. Como a minha namorada é crente, veio e eu vim também. Eu não sei, evangelizar. Eu tenho vergonha, eu tenho medo. Aí eu disse para ele depois que a gente voltar lá no colégio, nós vamos sentar e vamos conversar. Eu chamei depois na conversa, falei de Jesus com ele e no dia seguinte ele falou, pastor, hoje eu quero falar. É o que eles não precisamos ter medo de servir ao Senhor. Às vezes não temos medo de servir ao Senhor. eu tenho um amigo de infância que já partiu para a eternidade. Nós somos chamados juntos para o ministério. Nós tínhamos 14 anos, a mesma idade. Ele era um mês mais novo que eu. No mesmo dia o Senhor nos chamou para o ministério. Só que ele ficou medo. Os pais dele recém-convertidos falaram, não, meu filho, o pastor não ganha quase nada. Você vai ter de ser engenheiro, vai ter de ser médico, vai ter de ser... você ganhar mais. E quando a gente ficar velhinho, você não vai poder cuidar da gente. E ele se deixou envolver pelos pais. Ele fez engenharia, ele fez uma carreira brilhante com o engenheiro. Depois deixou na engenharia, foi empresário. Mas todas as vezes que a gente encontrava, ele me falava com lágrimas nos olhos. Ele dizia, você está fazendo aquilo que Deus te chama, e eu não estou. Você está feliz e com paz no coração e eu não estou. E assim partiu para a eternidade. Rapaz crente, foi um bom presbítero, um bom pregador, um bom professor de escola dominical, mas ele falou, eu não tenho paz no coração. A paz que você tem, eu não tenho. Ele falou, eu tenho dinheiro, você não tem, mas você tem paz, eu não tenho. Meu primeiro ano de Ibel, ele me sustentou lá o ano todo. é o primeiro ano de seminário, ele também me sustentou lá, porque ele tinha condições. Mas ele falava, eu não tenho paz, você tem. Não tenha medo, se o Senhor está te chamando, não tenha medo de servir ao Senhor. Foi num jardim, queridos, que a humanidade perdeu sua intimidade com Deus e começou a ser derrotada pelo medo. Mas foi também no jardim que o Senhor Jesus derrotou o medo, dando oportunidade a cada um de nós de sermos livres. E eu concluo dizendo, se você está lutando contra o medo, primeiro, reconheça os seus limites. Você não pode lutar sozinho com Satanás, ele é mais forte que você. lute usando o poder do nome do Senhor Jesus. Eu trabalhei muitos anos com o trabalho de libertação e Satanás e todos os seus demônios só se curvam diante do poder do nome de Jesus. Evite reações negativas que trarão consequências ruins. As pessoas dizem, por que eu fiz isso? Estou arrependido. Mas já aconteceu. Vai pagar muitas vezes o resto da vida como consequência daquela reação negativa. Peça ao Senhor Jesus para te curar. Volte ao jardim de Deus e você vencerá qualquer tipo de medo. Vamos orar? Pai querido, nós oramos no princípio dizendo que o Senhor conhecia cada coração e o Senhor conhece. por isso, oh Pai, distribui a Tua Palavra através do Teu Espírito Santo aos corações que necessitam nesta noite. Jesus amado, o nome do Senhor tem poder. E se alguém precisa de cura nesta noite, Jesus amado, cura através do Teu Espírito Santo. traz libertação, Jesus. Assim como o Senhor curou aquele servo ferido naquela noite, cura também, Jesus, os corações que precisam nesta noite. Pai, nós sabemos que o medo não é do Senhor. O medo provém do inimigo. Por isso, oh Pai, fortalece a Tua Igreja. Pai, que a Tua Igreja seja uma Igreja corajosa. mas dependente do Senhor. Dependente da autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. E assim cumprir a sua missão de levar essa palavra de libertação. Pai, Senhor Jesus nos ensinou dizendo que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Depois o Filho vos libertará verdadeiramente. sereis livres. Pai, para a glória do nome do Senhor que haja libertação aqui nesta noite pelo poder do nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém. 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 Amém.